Atuação policial na região de fronteira do Brasil com o Paraguai, no Mato Grosso do Sul. Esse é o assunto abordado no livro Fronteira Desconhecida, no qual teremos o lançamento aqui em Três Lagoas no dia 6 de setembro, no Via Malte. E aqui comigo já está o grande autor desse livro maravilhoso, o autor e vivenciador desse trabalho de grande desafio. Evelyn Luiz, seja muito bem-vindo à casa sua. Obrigado, Mari. Obrigado pelo espaço. Olha, estou assim... Até a gente estava aqui conversando nos bastidores, falei para ele que esse assunto eu não domino muito bem, mas eu fico muito feliz de abordar, ainda mais quando é um traslagoense de coração que escreve. Sim, sim, Mari. Eu cresci aqui brincando pelas ruas de Três Lagoas, nas escolas do município estudei, enfim, estou daqui de casa. Que bacana, Evelyn. Eu quero conhecer um pouco da sua história, como que você chegou a este livro aqui, que nós já temos até um exemplar para mostrar para vocês. Diretor, olha só, Fronteira Desconhecida. Me conta um pouquinho da história do Evelyn até chegar aqui. Mari, como eu te disse, eu estudei nas escolas de Três Lagoas, né? Após terminar o ensino médio, eu fui para Dourados, onde eu fiz a faculdade de engenharia. E já entre uma matéria e outra eu já escrevia. Eu sabia muito de escrever. E esse gosto pela escrita e pela leitura foi aumentando, aumentando, até que eu entrei na área de segurança pública, em 2014. Eu vim trabalhar em Paranaíba. E ali eu fiquei sete anos, acumulei várias histórias, participei da atuação, da resolução de vários casos. Inclusive, esses casos estão retratados no livro. No livro. E depois disso eu fui pedir exoneração do cargo de investigador de polícia, da Polícia Civil, e fui atuar na PRF, em Dourados, que é aí onde de fato eu atuei no combate ao crime organizado. Tive essa oportunidade de ter essa atuação. E ali, em inúmeras histórias, eu retratei nesse livro aí, daquela região lá, em Pontaporã, Amambai, né? Aquela região ali. Então, está um livro bem interessante para as pessoas que queiram conhecer a atuação das polícias na fronteira. Esse livro é interessante. Olha, deixa eu te perguntar, no mundo da polícia, então você está há quanto tempo já? Desde? Mari, eu, desde 2014, eu estou, assim, atuando, né? Atuando. Entre a Polícia Civil, né? E depois a PRF. Então, são uma década de atuação na polícia, na Segurança Pública. Olha só. E, assim, várias cidades, vários lugares que você já passou, e aí nesse livro tem um pouquinho de cada coisa. Tem, tem, né? Em cada local. Eu atuei em Paranaíba, como eu já disse, Selvíria, que é próximo, aqui de Trevagoas. Depois fui lá para a região de Pontaporã, Dourados, aquela região inteira ali, a gente atuou ali como policial. E, atualmente, eu atuou ali na região de Bela Vista, que faz a fronteira ali com o Paraguai também. Que bacana. E é de onde eu tiro as histórias. As histórias, né? Exatamente. É o primeiro que você escreve? Mari, sim. Eu já tenho um rascunho de um outro livro, que eu já vinha construindo ele antes do Fronteira Desconhecida, mas o Fronteira Desconhecida, ele está mais bem acabado, né? E dá para entregar para o público aí, ter uma boa leitura. Certo. Agora você escolheu nossa cidade. Eu sei que você é Três Lagoas de coração, mas deve ter um porquê aí. Você escolheu Três Lagoas para fazer o lançamento. Conta para a gente. Mari, a minha família daqui, os meus amigos, né? Inclusive, o lançamento vai ser no Via Malte, que é a primeira cerveja de Três Lagoense e que é de amigos meus de infância. Então, tem toda uma parte emocional nesse lançamento aí e eu gostaria de dividir isso com os Três Lagoenses, né? Que é a minha casa. Enfim, aqui eu me criei, né? Me fiz aqui, né? Certo. Agora, esse título já diz tudo, né? Fronteira Desconhecida. A gente acompanha na televisão, né? A gente acompanha também as informações policiais, mas a gente talvez não tenha o bastidor do seu trabalho. Eu acredito e também sou suspeita para falar porque eu adorei esse título. Quando você chegou aqui, a gente estava até comentando. Acredito que seja isso, né? É. Você fez uma ótima leitura do que é o livro, Mari. É mais ou menos isso aí. Mais ou menos não. É isso. É uma oportunidade para quem queira conhecer a atuação das polícias na fronteira, né? Então, esse título aí, ele transmite isso. Essa oportunidade de conhecer o trabalho das polícias na fronteira do nosso estado aqui. Olha, gente. Maravilhoso. Então, já aviso para vocês que o lançamento vai ser no dia 6 de setembro no Via Malte. Gostaria até de mandar um abraço para o Lucas Napoleão, né? Que entrou em contato comigo. Toda a equipe, família Via Malte também. Por nos dar essa oportunidade de conhecer esse trabalho aqui e o trabalho da polícia nos bastidores, né? O trabalho que a gente desconhece. A gente sabe que tem toda a operação, fiscalização, abordagem. Mas tem muita coisa, né? Que vale a pena, principalmente você que tem o sonho de trabalhar como policial. Vale a pena você conhecer. Então, no dia 6 de setembro no Via Malte. A partir de que horário, Évlon? Mari, às 18 horas. Às 18 horas a gente já vai estar lá para conversar um pouquinho sobre a construção desse livro, sobre o que ele aborda. Tá certo. Mas agora e o pessoal que já queira adquirir o livro, né? Onde eles encontram? Qual que é o endereço aí para ter um livro desse em casa? É, me adiciona no Instagram, que é evlon.luiz. Lá vai ter um link na bio. E aí vocês poderão ter acesso ao livro. Ele também vai estar na Amazon, disponível também, para vocês aí. Que bacana, Évlon. Olha, quero agradecer sua presença. Agradecer seu retorno a Três Lagoas, né? Seja bem-vindo novamente. Acredito que de quando você veio anteriormente para agora já tenha mudado muita coisa, né? De quando você morou por aqui. E sucesso, acredito que esse também vai ser o primeiro de muitos que você vai escrever, como bom policial, bom escritor também, né? Vai trazer muita informação aqui para a gente. Então, sucesso e muito obrigada. Mari, eu que agradeço o espaço, tá? É muito bom estar aqui com vocês, nesse quadro de vocês aqui. Tá certo. É muito bom estar aqui com vocês.